Olá, bem-vindo a mais uma vídeo-aula prática do Alçanga. No vídeo de hoje abordaremos sobre o exame de falciformação. Na verdade, a Alçanga hoje vai mostrar como se monta uma lâmina de falciformação. Então, se não está inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se já, ative o sininho para receber todas as notificações. Não siga minha página no Facebook, siga a página, curte, comenta e partilhe, pois o seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa página no Facebook e do nosso canal no YouTube. Lembrando que também já estou no TikTok. Se quiser me localizar no TikTok, escreve apenas Alçanga e ali verá Alçanga uma taxa de surpresa. E se quiser me localizar no YouTube, escreve apenas Alçanga e ali verá Análises Clínicas, Aulas Teóricas e Práticas do Alçanga. E no Facebook, escreve apenas Alçanga e ali verá Análises Clínicas 2024, Aulas Teóricas e Práticas do Alçanga. Então, aqui e aqui, não havendo dúvida, todo mundo lá. Alçanga e ali verá Análises Clínicas, Aulas Teóricas e Práticas do Alçanga. Ok pessoal, temos aqui os nossos materiais a serem utilizados. Precisamos de uma lâmina, esta aqui é micropipeta, precisamos de uma lamela, precisamos de uma porafina, a nossa porafina, ok? Esta aqui é a vela diluída, ok? Temos também aqui a nossa solução solena. O objetivo disso é para diluir, ok? E aí vamos pinhar uma gota na lâmina depois de colocar o sangue na lâmina, para a amostra não estiver muito concentrada. Então, não temos aqui a amostra, temos aqui alguns materiais, a função capilar, ok? Já está aqui. E já temos a nossa lanceta, podemos colocar uma outra. Vamos retirar essa cabecinha dela. Vamos fechar, ok? Então, temos aqui o nosso álcool, vamos fazer a punção capilar. Vamos, vamos fazer a nossa lâmina. Então, vamos adicionar. Uma gotinha. Ok. Vamos fazer a lâmina, o que? Vamos fazer a lâmina. Vamos fazer a lâmina. Vamos fazer a lâmina. E ali vamos colocar a lâmina por cima da amostra. Ok. E assim que ficou. Temos aqui a nossa parafina. Para lembrar para a pessoa que também podemos parafinar com um verniz, ok? Mas a melhor forma de parafinemio é com vela. É mais simples. Vela bem diluída. E nem demor. Ok. Tem que cobrir mesmo, para não entrar vento. Cobrir mesmo bem, para não entrar vento. E a vela tem que derreter mesmo o vento. Ok. Então, temos aqui a nossa amostra, ok? Temos aqui a nossa amostra. Não deixa espaço, ok? Ele tem alguns espaços aqui, ok? Ele não deixa espaço. Vamos mostrar. Tem também. Mais bem cobrida, ok? Bem fechada. Ok. E a minha camisa é a nossa amostra bem parafinada, ok? Bem, mas bem parafinada. E assim vamos levando o nosso microscópio. Então, vamos ver o nosso microscópio, ok? Para lembrar que não é agora que vai levar o microscópio. Depois de 24 horas, observa. Vou dar um cheirinho para vocês, ver como é que siga no microscópio, ok? Vamos lá no microscópio. Ok, pessoal. Lâmina está no microscópio. Esta aqui, que eu preparei. Então, vamos lá ver como é que ela se apresenta no nosso microscópio, ok? Esta aqui. Esta aqui são os eritróxicos. Vamos ver. Vamos ver um pouco. Os eritróxicos. Formato bem côncavo. Sei que nas imagens da internet, você veja ele vermelhado, né? Mas é que no microscópio elas aparecem assim, ok? Ok, assim chegamos à reta final da nossa videoaula. Então, se gostou do vídeo, não se esqueça de mencionar de onde nos assiste. Não se esqueça de partilhar, não se esqueça de dar crédito like, causa não precisa. Até aqui. No, bem-vindo. Bye-bye. Legenda Adriana Zanotto